Perito Moreno, cara, de onde surgiu a ideia de você subir sozinho ao palco, um projeto muito individual, depois a gente vai falar dos dois trabalhos lançados que estão aí nas plataformas, mas a princípio é a concepção, cara. Em que momento você sentiu necessidade? Por que o Vargas não contemplava esse material? Por que o Vargas não pegaria um caminho mais pouco, mais acústico, como é o caso ali? Como é que surge o Perito Moreno? Bom, primeiro o nome, na verdade, Perito Moreno, ele vem de uma geleira gigantesca que tem na Patagônia, chama Perito Moreno. É um glacial, uma gigantesca parede de gelo, que chama Perito Moreno. Depois coloca no Google aí, Perito Moreno, que vai aparecer as imagens da... É uma geleira enorme, linda, assim, que fica na parte argentina da Patagônia, e que se chama Perito Moreno. Então, daí, o nome vem daí. Essas músicas, cara, do Perito Moreno, assim, eram músicas que eu fazia em casa de brincadeira, assim, porque são músicas em inglês, né? E eu gosto de, às vezes, compor em inglês, mas por diversão mesmo, porque é fácil compor em inglês. Eu acho mil vezes mais fácil compor em inglês do que em português. Então, assim, eram músicas que eu fazia em casa, assim... Pelo compromisso com a palavra? É, eu acho que fica mais fácil de fazer melodia, mais fácil de... A métrica das palavras é mais fácil, entendeu? Compor em português é difícil, é muito difícil. Não é uma coisa simples, pelas palavras. A sonoridade das palavras e tudo. Então, é uma... É uma outra... É um outro esquema de composição, né? E essas músicas eu tinha em casa, assim, fazendo lá. Eu ficava um dia à tarde, quando eu tava lá, um sábado à tarde, pegava o violão, fazia uma música, assim, em inglês e tal. Mas nesse sentido de não ficar perdendo muito tempo fazendo música, sabe? Porque eu componho muito mais rápido o inglês, né? Pela facilidade. Então, eram músicas que eu componho, assim, por prazer puro, assim, sabe? Sem... Às vezes nem querendo mostrar pra ninguém. Às vezes só pra eu cantar, fazer uma música e tal. E aí eu falei, ah, cara, vou pegar essas músicas aqui, gravar de uma forma bem simples, né? Com violão. E eles são... São dois, assim... Duas partes, né? Esse projeto é um projeto de piano e voz, teclado e voz, né? E o outro violão e voz. E aí gravei, assim, caseiramente mesmo, essas músicas pra... Sem nenhuma pretensão, na verdade, assim, é quase uma brincadeira esse projeto, assim, sabe? Eu fiz, acho que um ou dois shows só também desse projeto. Ele não cabia, assim, no Viles também, porque o Viles tava em outra onda, né? Assim, de trabalho autoral totalmente diferente, né? Então, assim... Agora, recentemente, né? O Omnis Canidai lá, que é um agitador cultural lá de Recife, né? Tem uma espécie de um selo que lança algumas coisas, um blog, escreve coisas sobre música, né? E que lançou no Spotify também esse disco que eu, por mim mesmo, na verdade, eu nunca teria lançado. Mas ele entrou em contato comigo, disse, ah, vamos lançar esse negócio aí e tal, do Preto Moreno. Eu não tinha nem os arquivos das músicas. Nem tinha mais no computador, nada. Tinha perdido tudo já. A gente deu um jeito de recuperar. O Viles mandou pra mim. Uma pessoa tinha esse arquivo, mandou. E aí a gente, ah, vamos colocar no Spotify lá, beleza. Coloca. É um negócio bem lo-fi, né, cara? Assim, gravado ao vivo, assim. Tem um monte de... De imperfeiçãozinha e tal. Mas é uma coisa, assim, bem despretenciosa. Assim, é um exercício de composição livre de músicas, assim. E é legal que agora tá lá no Spotify e tal. Quem quiser acessar lá, tem lá. Digita Perito Moreno, tem esses dois discos lá. Pois é. Eu não sei se pelo fato da língua, Beto, mas eu senti uma conexão de espírito com o Wake Up and Dreams. Não estética, assim, porque realmente o Wake Up and Dream, ele tinha... Ele era mais grandioso, né? Ele era mais imponente. Enquanto Perito Moreno tem essa perspectiva de signo ao pai, é pouco. Mas eu acho que é uma conexão indie nos dois. Duas facetas de um indie rock nos trabalhos. No Vines e no Pulx e no Perito Moreno, nesses dois álbuns. Sim, um focado no violão, outro focado no piano e teclado. Muito claro isso. Mas eu senti essa conexão. Então, pelo jeito, não foi uma intenção. Foi mais de sentimento mesmo. É. Acho que pelo... Assim, é o mesmo compositor compondo em inglês, né? Assim, tem uma linha bem clara, assim, né? Mas, assim, as músicas são bem mais simples, né? Mais ou menos naquela estrutura verso e refrão, né? E tal. Não tem muita quebra de andamentos e partes como tinha naquele EP do Violin The Notebook, né? Então, é uma coisa um pouco mais simples. Mas, assim, em termos melódicos, né? Em termos... Dessa atmosfera mais indie rock, né? Assim, tem a ver. Tem a ver, sim. Mas não foi, assim, intencional. Ah, vamos voltar lá e tal. Não, assim... Acho que é o que eu faço, né? Assim, é o meio que meu estilo de compor, né? Meu jeito de compor e tal. Acho que faz essa ligação natural. Tchau, tchau. Tchau.